Oh, como é que é o nome daquela menina que você gostava no quinto ano? Sei lá, cara, acho que é Lorena, mas a gente já faz tanto tempo. Cara, véi, ela tá muito gata, véi. Eu achei ela fazendo sombra com a mãe dela lá no chão. Cara, eu achei naquela época que ela era muito gata, véi. Ô, qual foi o que você disse? Fala aí com ele. Ô, Gabriel, qual foi, véi? Tá, foi o problema em casa. Meu pai e minha mãe estão brigando muito, já falaram pra gente preparar. Relaxa, com a parada aqui, ó. Se o problema é tudinho, tu vai esquecer. Tá maluco, Felipe? Já acabou com a tua vida, quer acabar com o moleque também? Oxe, deixa de ser mulherzinho, deixa o moleque escolher. Bora aí.